Do Jornal Público, este é o P-24. A guerra chegou ao coração da Rússia com ataques em Moscovo. Vem aí uma contra-ofensiva ucraniana? Na terça-feira, Moscovo acusou Kiev de levar a cabo um ataque terrorista na capital russa. O ataque com drones provocou danos menores em algumas das áreas mais abastadas de Moscovo. Kiev negou o envolvimento direto, mas disse ter assistido ao ataque com grande prazer. Será esta uma reviravolta no conflito russo-ucraniano e terá a guerra um fim à vista? Neste episódio vou falar com Sandra Fernandes, investigadora em Ciência Política da Universidade do Minho. Bem-vindos ao P-24. Eu sou Inês Rocha. Professora Sandra Fernandes, bom dia. Esta terça-feira, a guerra chegou ao coração da Rússia. Um ataque com drones atingiu edifícios em Moscovo. A Rússia está a acusar Kiev do ataque, mas Kiev nega o envolvimento. As palavras do conselheiro da presidência ucraniana, mais concretamente, são observamos os ataques com grande prazer e prevemos que o número de ataques irá aumentar, mas não temos qualquer ligação direta com eles. Estamos aqui a testemunhar uma contra-ofensiva ucraniana? Bom dia. Estes ataques, de facto, são inéditos. Não se comparam àquele ataque ao Kremlin de início de maio, de um drone. É um ataque com mais visibilidade. A defesa anti-aérea russa foi ativada. E os ucranianos não negam o ataque, embora também não assumam que ele exista. Eu penso que, de facto, temos aqui algumas novidades que apontam para aqui alguma evolução num certo sentido da guerra. O que me parece evidente é que estes ataques entram num catálogo já ao longo, não é? Em que podemos inserir uma série de ações de sabotagem, ataques de drones em território russo, que têm contribuído para aquilo que tem sido designado como a criação do medo ou de uma paranoia, não só na população russa, como também no Estado maior russo. Portanto, tem claramente aqui algum efeito no adensar de uma ideia que é absolutamente assustadora para os russos, é que a guerra pode levar a uma guerra civil até, e vou já explicar porquê. Porquê a ideia da guerra civil? Porque se nós observamos o que aconteceu na semana passada em Belgorod, não é? Em que foram renegados russos, não é? Foi uma legião, não é? Com, enfim, apoio ucraniano sem qualquer dúvida, mas que entrou em território russo para ações militares na região de Belgorod. Criou algum pânico? Eu recordo, por exemplo, que a esposa do governador de Belgorod foi vista a tentar sair da região no aeroporto, não é? Só para ver que, de facto, avalia um efeito de medo imediato. E estes ataques de drones de terça-feira de manhã colocam a ideia que pode haver inimigos do interior. A ideia que a Rússia é ameaçada também de dentro por más intenções externas é algo que é muito presente ao longo de toda a história russa. Já durante a época de Zaraísta, durante a época soviética foi levado também, foi levado a níveis muito paranoicos, nomeadamente, não é? São conhecidas, por exemplo, as purgas de Stalin, que afetavam as mais altas esferas do poder, e temos agora com esses drones o imiscuir, digamos assim, da ideia que há talvez inimigos que estejam a querer prejudicar a Rússia do interior, não é? Que explicariam porquê que esses drones conseguiram voar tão longe, porque se eles de facto partiram da Ucrânia, estamos a falar de uma distância muito grande. E o que nós sabemos neste momento é que aparentemente os drones são ucranianos, ou seja, de fábrica ucraniana, ou seja, seriam drones civis que foram adaptados para terem uso militar, conforme as informações que nós temos, que ainda são escassas, sobre os ataques simultâneos aparentemente em bairros ricos de Moscou. Mas Kiev tem ameaçado já várias vezes com uma contra-ofensiva, isto pode ser o concretizar dessa contra-ofensiva? Bom, a contra-ofensiva ucraniana é algo que é anunciado desde o inverno, que é anunciada conforme, não é? Portanto, a contra-ofensiva teria início em função da Ucrânia receber os armamentos que está a pedir aos ocidentais, nós tivemos sinais muito claros no início de maio que tudo aquilo que tinha sido prometido aos ucranianos até o momento tinha sido entregue na sua quase totalidade, e portanto a contra-ofensiva ucraniana, se for isto que estamos agora a observar, como eu dizia, esta espécie de catálogo de ações, de sabotagem e de ação psicológica também, então é uma contra-ofensiva que toma uma forma que não era aquela que, enfim, que era esperada. Já há muito trabalho de comunicação por parte dos ucranianos desde a semana passada para dizer que a contra-ofensiva não será algo de vistoso, mas o que é certo é que os ucranianos, para atingir os seus objetivos de guerra, que lembro, consiste em recuperar o controle do seu território, vão ter que quebrar as linhas defensivas russas. Se este tipo de ataques e a utilização de drones confere para o seu objetivo, penso que é muito difícil de saber isto neste momento, mas então seria através de uma estratégia de agastamento do inimigo e ao mesmo tempo de tentar perceber onde é que estão os prontos de fragilidade das forças armadas russas, para depois eventualmente então operar um ataque que terá que consistir, a dada altura, no quebrar as linhas defensivas da Rússia, não é? Não poderá ser só através desse tipo de ações que observámos até agora. Mas nesse caso estamos a falar de um ataque de outras dimensões e que levará a guerra para outra fase. Bom, este tipo de ataques como nós observámos de terça de manhã, não é? De drones na capital ucraniana, desculpa, na capital russa, em Moscova, também tem aqui um objetivo imediato. Não esquecer que a guerra dos drones tem sido muito uma guerra russa de aterrorizar as populações, nomeadamente com muitos ataques noturnos. Kiev tem sido particularmente atacada nos últimos dias, portanto pode ser vista como uma espécie de resposta dos ucranianos que dizem aos russos, tenham cuidado porque a vossa capital também não está fora de alcance, não é? Portanto, a tal dimensão psicológica. Quanto a outra interpretação que também é possível é da distração, não é? Tem havido muito comparativo com o desembarco das tropas aliadas no dia 6 de junho de 1944 na Normandia, que foi uma batalha decisiva na frente ocidental para derrotar a Alemanha Nazi, e essa que era uma contra-ofensiva, não é? Dos aliados, foi acompanhada meses antes de muitos engodos, de muitas tentativas de enganar o inimigo, e portanto podemos também ver o ataque 2 de manhã a Moscova como uma espécie de distração para que os russos coloquem o seu esforço, as suas atenções, longe daquilo que vai ser verdadeiramente o investimento ucraniano, sendo que, por exemplo, enfim, alguns militares apontam para uma possível contra-ofensiva do ponto de vista militar mais massivo, mais a sul na zona de Mariupol. Mas é apenas um dos cenários que neste momento é possível colocar em hipótese. Como é que avalia o facto de a Rússia acusar Kiev de estar a levar a cabo ataques terroristas, sendo que foi a Rússia que iniciou a invasão? Do ponto de vista da Rússia e da sua justificação política e até legal desta guerra, continuámos a não ter uma guerra, uma operação especial, e os russos não invadiram, não é? Os russos foram apoiar e salvar populações que precisavam de ser protegidas de ucranianos que estavam a desrespeitar os seus direitos humanos. Portanto, nós temos aqui, temos que perceber que do ponto de vista russo, não é? E essa propaganda que continua a ser apropelada por todo o espaço mediático russo, não é? Terrorismo. Os ucranianos também já configuram, não é? As práticas russas em solo ucraniano de terrorismo, indo até pronto, também para a parte do direito internacional, não é? Dos crimes de guerra que já estão a ser investigados pelo Tribunal Internacional. Portanto, falar dos ucranianos como terroristas é algo já de muito antigo, não é novo e portanto há aqui uma lógica, não é, narrativa e argumentativa que não é de todo surpreendente que o ataque seja apelidado de ataque terrorista. Já do lado de Kiev, não há dúvida que tem havido ataques e que são das forças russas. Só em maio já são mais de 15 ataques. Na segunda-feira houve até um ataque diurno que já não existia há algum tempo. Qual é que é o ponto da situação na capital ucraniana? Está a escalar novamente? A pressão, não é? Porque um dos elementos que caracteriza o emprego da força russa, seja por meios mais tradicionais, não é, ou através da posição de drones, e como bem sublinhou, não é, muito em ambiente noturno é uma destruição indiscriminada, não é? Portanto, os civis são de facto alvo para precisamente tentar danificar uma das forças da Ucrânia nesta guerra, que é o apoio em massa da população, não é, e o esforço dos civis para apoiar os militares também na frente como é. Portanto, obviamente que isto, esta dimensão é importante naquilo que o Presidente Zelensky tem vindo a fazer nesta guerra e na procura de apoios internacionais. Mas repara que há aqui dois elementos que são muito importantes para percebermos em que momento é que a guerra poderá parar, não é, o quanto é que ela custa, isto já é algo que, ela é muito cara, não é, só a reconstrução da Ucrânia já é cifrada em valores astronómicos e o medo, não é, portanto aquela ideia de quando se chega à beira do precipício vê-se que o passo seguinte ao precipício é parar, não é, e portanto este tipo de emprego de força ao par da Rússia tem precisamente o objetivo de criar mais medo, não é, de levar uma pressão máxima para que sejam os ucranianos a querer parar a guerra. Portanto, penso que se enquadra claramente nesta dimensão do medo. Tendo em conta essa tentativa de causar um medo do lado russo e do lado da Ucrânia e também tentar desgastar o adversário, acha que tendo em conta a fase em que estamos há um fim à vista para esta guerra? Claramente esta guerra continua a ser uma guerra de atrição e uma guerra num tempo longo. Aliás, se nós observarmos a forma como mais uma linha vermelha do apoio ocidental foi ultrapassada com a promessa de entrega dos aviões de caça, não é, os F-16, que devem ser entregues no outono, esses aviões têm por objetivo não ser um desfecho desta guerra porque os ocidentais continuam a ser muito claros, daí os ucranianos não assumirem tentativamente são responsáveis pelos ataques a Moscouvo de terça de manhã, não é, porque a linha vermelha é tudo o que é entregue à Ucrânia militarmente é para fins defensivos, nunca pode ser para atacar a Rússia ou para atingir o território russo, ninguém quer aviões de fábrica americana cair em território russo, não é, ninguém quer isso nesta guerra, portanto, mesmo a entrega dos F-16 prevista para o outono tem por objetivo, no bom ponto de vista, enviar um sinal a Moscouvo que quando a guerra parar a Ucrânia terá meios de se defender, mas na ideia que é para a Rússia não recomeçar, não é, a ter esse tipo de ideias para atingir os seus fins. Portanto, é uma guerra que neste momento continua a ser uma guerra longa porque não há, de nenhum dos lados, incentivos ainda fortes para que se senta à mesa das negociações. E também não temos propriamente uma estratégia clara das diversas partes. Tendo em conta toda a desinformação que existe à volta deste conflito, acha que é possível termos uma ideia clara daquilo que vai acontecer? Eu julgo que estamos num momento da guerra mais complexo do ponto de vista de percebermos exatamente o que se está a passar e com que objetivos. Portanto, há um novo euro informacional que é alimentado pelos ucranianos, pelos russos e se aliás ouvirmos especialistas da parte militar ou pessoas que estão a regressar da Rússia ou da Ucrânia, pessoas com anos de experiência nesses dois países e também muito conhecedores daquilo que são, por exemplo, os serviços de inteligência americanos, britânicos. Neste momento ouvimos tudo e o seu contrário sobre como interpretar este momento da guerra. E sobretudo se a contra-ofensiva já começou, se é legítimo em termos de eficácia este emprego, digamos, mais em jeito de sabotagens e de ataques que parecem picadelas de insectos à Rússia, ou se constitui manobras de diversão e que a contra-ofensiva ainda é outra coisa. Portanto, nós estamos, penso eu, num momento em que temos de ter muita cautela na forma como ouvimos e, claro, interpretamos a informação que nos chega. Mas, sem dúvida, que estamos num momento de viragem da guerra, não há qualquer dúvida, estamos num momento em que a Ucrânia precisa de resultados, se não arriscamos é a que o conflito se transforme verdadeiramente num conflito gelado. Professora, muito obrigada. De nada. Esta quarta-feira, no Jornal Público, olhamos para a lei do tabaco. Há mais de uma década que não é feita uma avaliação aprofundada do impacto desta lei em Portugal, apesar da legislação estipular que devem ser feitos estudos de 5 em 5 anos. E para Francisco Giorges, a epidemia do tabaco continua descontrolada. A edição deste episódio foi feita por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.